Música Recado que você deixa para o pessoal que está aí nos assistindo, que está pensando em desistir, pensando que é difícil, pensando que, oh meu Deus do céu, foi aprovado em um concurso. O que você fala para eles? Calma, calma, sem palavrões agora, respira. Eu tenho alguns recadinhos, primeiro que o concurso só acaba quando você é convocado, nomeado, porque para passar a gente passa em alguns, mas agora eu já estava na fase que passar era fácil, o difícil era ser nomeado. Outro, 70%, 65% não vai, de 85% para lá, para você estar nas cabeças do concurso. Vão ter dias difíceis que você não vai acreditar, que você vai pensar em desistir, é normal. Aí você, no dia, você desiste, você joga tudo para o ar, aí depois você pensa, eu não tenho mais nada da vida, né, então vamos continuar estudando. Eu acho que você tem que ser, tem que ser muito objetivo, acreditar muito naquele sonho, investir muito dinheiro, que para fazer concurso você precisa ter dinheiro, que o povo não fala, mas precisa ter dinheiro, para comprar material, viajar, para tudo. dinheiro, tempo, que também é muito importante, você fazer dos seus estudos, sua prioridade, que eu sempre fiz dos meus estudos uma prioridade, e você acreditar. Eu acho que o mais importante, acima de tudo, é acreditar. Durante o meu processo, eu sempre soube que esse dia ia chegar, mas até esse dia chegar, eu tive muito altos e baixos, achando que não ia chegar, eu achava que ia ser mais rápido, no meio para o fim eu achei que o negócio estava demorando, aí começa a bater muitas angústias, muitas incertezas, você acha, eu fiz a escolha errada, mas as coisas, elas vão acontecer do jeito que é para acontecer, e você não tem controle de nada. aceita o processo, aprenda a crescer com o processo, que mais cedo ou mais tarde, a vitória vai chegar. Não é no seu tempo, e também uma coisa que acontece muito no mundo dos concursos, a comparação. Cada um tem seu ritmo, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo de aprender. alguns vão passar, faz dois, três concursos passam. Eu tive que fazer 27, fiz, reclamei, reclamei, achei que eu estava sendo injustiçada, achei, mas ao mesmo tempo eu tinha tão claro na minha mente que aquilo era um objetivo que eu tinha, e que eu já tinha estudado tanto, que não era mais momento de voltar atrás e fazer outra coisa. porque eu sempre pensava, aqui é um percurso, e se eu parar bem aqui e já estiver tão perto, eu vou jogar tudo o que eu conquistei, todos os meus conhecimentos fora. Então, e eu acho que é uma coisa também que é muito importante, é você fazer prova. A cada prova, você adquire um conhecimento, adquire uma experiência. Por mais que você não esteja estudando para aquela prova especificadamente, vá fazer a prova porque lá você cresce. Eu acho que o grande diferencial é esse, você fazer provas e mais provas, porque é o que vai dar o time que você vai pegar ritmo de estudo. Porque às vezes você estuda um concurso aqui, aí passa seis, sete meses e vai estudar outro. Até passar seis, sete meses você vai perder o ritmo de estudo, e você tem que ter ritmo de estudo, estudar todo dia, nem que seja uma hora, duas horas, mas é o ritmo, é o hábito de você que você tem que conseguir, porque é difícil você acordar todo dia e ter que estudar. Não é todo mundo que tem essa habilidade de estudar. Então, esse é, eu acho que é o diferencial. E acreditar. Eu acho que, acima de tudo, é você acreditar e você ser persistente. Marcelina, você sempre, desde o início, você sempre teve senso de humor. Eu não sei se você percebe isso, ou se você destaca isso. Não, eu sou uma pessoa bem-humorada mesmo. Sempre foi alegre, então era assim, às vezes, acontece a reprovação, é, tudo bem, faz parte, vamos próximo. Então, ela sempre teve essa cabeça, cara, e, enfim, desse livro, eu quero terminar logo esse livro para gravar um vídeo sobre esse livro, estou apaixonado por ele. É Marcelina, eu acho que o cara escreveu para você. Depois, você dá uma lida. Ah, valeu. Muito massa, muito massa. Gente, esse é o começo, aliás, é um dos capítulos da história da Marcelina, certo? Eu espero que logo a gente consiga contar outros capítulos da sua história. Muito obrigado, Marcelina, pela sua presença nessa noite. Aos que estiveram agora conosco no YouTube, meu, muito obrigado também a todas as perguntas. Não sei se eu consegui responder todos. Fala, Marcelina. Eu preciso agradecer algumas pessoas. Vai lá. Eu quero agradecer, porque eu acho que durante esse processo eu tive com muita gente que me apoiou. Primeiramente, a Deus, que eu todo dia, todo dia eu pedia para ele para me dar forças, para eu não desistir desse negócio. Todo dia eu pedia a Deus me dê força e abençoe os meus estudos. Agradecer a minha família, que foi muito importante. Os meus pais, o meu irmão, minha tia, minha cunhada. Por assim, eu acho que fundamentais para me estudar em paz, tranquilo. Agradecer meus amigos. Agradecer você, Alice, que sempre, sempre, sempre me respondeu no WhatsApp, sempre acolheu minhas angústias, sempre solicitou dizer que essa conquista não é minha, mas é nossa. A gente sempre esteve junto, sempre estudei pelos seus materiais do tempo que você era do Estratégia. Agradecer a Annelise, que a gente também fez um acompanhamento. Foi, foi. A gente fez acompanhamento. E agradecer minhas amigas e todos. E que, mais uma vez, fica o meu recado. Não desista, com a hora, a gente chega lá. Galera, uma pessoa iluminada. Vocês estão vendo a sapiência dela de conseguir olhar para trás e resumir. A rotina massacrante de AIDS, todo concurseiro, de estar ali altos e baixos, ela conseguiu sintetizar bem isso. Eu acho que a coisa mais cristalina que tem é esse depoimento do nosso colega Marcelina, que se dispersava, assim como eu, também me dispersava, e acho que nós dois aqui mostramos que está acompanhando a Marcelina. Não se dispersou, não, né? Não, está aqui, está aqui. Dois exemplos vivos de que dá, cara. É possível. Dá certo. Então, você passa com ansiedade, você passa disperso, com problema de atenção, você passa sendo imperativo, você passa com dinheiro, você passa sem dinheiro, você passa... Cada um tem o seu tempo. E, enfim, eu acho que tem um lado aí de que as coisas acontecem quando você está ali alinhado, se comunicando de verdade com o seu futuro próximo. Certo? Mais algum recado, Marcelina? Não. Só desejar boas sojas para todo mundo. Quem quiser te dizer que estuda... Seu Instagram qualquer... Pode seguir. Pode seguir. Marcelina Bezerra. Pode seguir. Pode seguir. Marcelina Bezerra. Pode ajudar de... Hã? É só? Tudo junto. Marcelina Bezerra. Só isso? Só. Só isso. Vai ter eu lá. Galera, um grande abraço. Fiquem com Deus. E, enfim, vejo vocês nas próximas entrevistas. Amanhã eu vou liberar mais uma entrevista de aluna nossa aprovada. Tchau. Tchau.